Olá a todos, este é o canal Revelar e no vídeo de hoje provavelmente nós teremos a maior sequência de notícias que eu já trouxe em um único vídeo, embora uma boa parte delas tenha conexão entre si. Ao final eu quero mostrar um vídeo para vocês e vamos direto ao assunto, parar com enrolação, falando sobre, primeiramente, esta matéria que explica que Florianópolis está utilizando reconhecimento facial e geolocalização para cadastro e atendimento à população em situação de rua. Quem me acompanha há mais tempo lembra quando eu falei para vocês lá nos idos de 2020 e 2021, quando aqueles cães robôs estavam circulando nas ruas de certos países para, através de reconhecimento facial, identificar quais as pessoas tinham ou não recebido a solução mágica. E aquelas que em situação de rua não tinham recebido eram encaminhadas através daquele cão robô para que procedessem dessa maneira. Falei na época que isso ia acabar virando uma tendência e que as pessoas iriam perdendo a liberdade ao passar do tempo, principalmente depois daquela virada, principalmente depois de 2020, quando houve então uma espécie de empurrão da tecnocracia no mundo. E aqui está uma comprovação daquilo que a gente falava. A Prefeitura de Florianópolis, então, iniciou nesta quarta-feira, a última agora, no dia 18, o cadastro de pessoas em situação de rua. A ação será realizada pela Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Segurança e Ordem Pública em todos os bairros da cidade, com previsão de duração de 60 dias. Muitas pessoas ao ouvirem isso talvez pensem, poxa, que bom, né? Então, eles vão começar a controlar as pessoas em situação de rua. E aí há uma divisão de opiniões. Alguns vão dizer, é, que bom, porque eles vão controlar no sentido de que agora eles vão poder fornecer uma assistência melhor para essas pessoas. Outros vão dizer, que bom, que aí vão nos dar mais segurança, porque as pessoas em situação de rua, para mim, são uma ameaça. É a opinião de dois tipos de pessoas, né? Que, eventualmente, possam achar uma vantagem. Umas por segurança e outras por conta de assistência social. Só que, na minha opinião, quem já me acompanha há mais tempo sabe, isso aqui é um desastre, porque isso vai destruindo a liberdade individual das pessoas. Então, veja, o reconhecimento vacial pode até dar uma sensação de segurança a mais. É só uma sensação, mas pode até dar uma sensação de segurança. Só que, isso, obviamente, começa com pessoas em situação de vulnerabilidade. Nós, quem é eleitor no Brasil, já forneceu seus dados biométricos quando fez o recadastramento há algum tempo atrás. Imagino que o Brasil inteiro procedeu assim, aqui em Santa Catarina, pelo menos, até onde eu sei, foi procedido para todos. E aí, aquilo que hoje é aplicado para uma pessoa em situação de rua, futuramente, quem sabe, seja aplicado para a gente. Como, por exemplo, uma geolocalização, daqui a pouco o governo sabe onde é que você estava hoje, onde é que você estava amanhã, quais os bairros e ruas que você costuma circular, se você se deslocou para outra cidade ou não, e daí por diante. E sabe-se lá o que é que vão fazer com esses dados no futuro. Coisa boa, vinda de governo nenhum, eu nunca espero. Essa é a verdade. E a minha opinião é que isso aqui foi uma bela de uma M de uma decisão. Vamos adiante aqui. A crosta terrestre engoliu a água de um mar e prendeu-se debaixo do Pacífico. Isso aqui é uma matéria que é off-topic de todas as demais, mas eu achei que seria interessante trazer. Inclusive, agradeço, mais uma vez, como sempre, a todos os que nos enviam os links para comentar com vocês. Essa descoberta ajuda a explicar os terremotos de movimento lento, terremotos, que podem durar meses e ser imperceptíveis à superfície. Na verdade, isso ajuda a confirmar aquilo que a gente tem falado para vocês, que existe um oceano por baixo de outro oceano, que abaixo de toda a crosta da Terra, ao invés de existir o manto, o mágão e etc., como se diz, existe uma grande camada de água. Não é isso aqui que comprova a camada de água, de fato, mas ela é um forte indício para mostrar que, de fato, é possível que uma crosta de Terra cubra uma grande quantidade de águas a partir de um desprendimento. Então, a Terra já se revolveu várias e várias vezes e eu acredito que por baixo dela há, sim, uma grande quantidade de água. Isso aqui é só um indício, quem quiser ler a matéria completa tem aqui, mas não vamos nos prender muito a essa matéria aqui. Agora, isso aqui é interessante, é uma sequência de matérias de mesmo tema. Cientistas transferem Alzheimer para animais saudáveis pela primeira vez. Como assim transferem Alzheimer? Isso aí não era genético, como eles sempre diziam e nós dizíamos que não era? Ora, se é genético, como é que isso é transferível de um animal para outro? É porque não é genético. Ou será que os cientistas sempre estiveram certos e é genético? Eu digo que não é e sempre tenho dito isso aqui para vocês. Verificou-se que a microbioma intestinal desempenha um papel causal na doença de Alzheimer. A equipe identificou também bactérias específicas diretamente ligadas ao declínio cognitivo em pacientes. Ou seja, parasitas. Quais são os tipos de parasitas? São vários, mas bactérias, vírus, vermes, o que mais? Enfim, são uma série de parasitas e uma delas é a bactéria. Então, o microbioma intestinal desempenha um papel causal na doença de Alzheimer. O intestino, como a gente sempre falou para vocês, é o segundo cérebro. E isso foi comprovado através de um estudo que envolveu a transferência de microbiota intestinal de pacientes com Alzheimer para ratos jovens e saudáveis publicados no Brain esta quarta-feira. A transferência comprometeu a memória de forma semelhante às limitações observadas em humanos afetados por essa questão. A equipe internacional de cientistas conduziu testes em 69 participantes humanos com a doença de Alzheimer e 64 controles saudáveis recolhendo amostras de líquido vermelho e fezes para investigação. Um total de 16 ratos receberam, segundo o estudo, transplantes de microbiota intestinal de pacientes com Alzheimer. Ou seja, ele entrou, nem foi pelo cérebro, mas pelo intestino, o segundo cérebro. Então, eles encheram de bactérias, de parasitas, portanto, e causaram o Alzheimer nos ratos. Estávamos certos ou não? Isso aqui é mais uma prova. São várias as que nós viemos trazendo. É claro que aquilo que eu tenho dito para vocês, que muitos consideram apenas teoria de conspiração, na verdade, é uma opinião e que tem que ser provado cada vez mais. E isso nos leva àquelas ficções que a gente tem tratado com vocês também lá na comunidade fechada. Vamos adiante aqui. Patologista encontrou parasitas no sistema nervoso central de 100% das pessoas que perderam a vida por conta de esclerose múltipla. 100%. Se fosse 99%, alguém podia dizer, bom, então tenho a margem de erro. Mas não foi 99%, foi 100% dos que tiveram esclerose múltipla tinham algum tipo de parasita. Então, o que a gente dizia lá atrás, nossa opinião, que se não todos os problemas mentais, mas quase todos, podem ser advindos de parasitagem. Opinião, certo, pessoal? Não sou cientista, ainda bem. Outra situação aqui, o verme parasita rouba genes e controla a mente do hospedeiro. Quantas vezes nós já falamos aqui que essa zumbificação mental, onde a pessoa perde um tanto da capacidade dela, às vezes uma quantidade quase que total da capacidade mental dela, por conta de parasitação. Nesse caso aqui, especificamente, vermes. Na quinta, agora o último, um estudo, vocês vejam que são todos estudos recém-publicados. Então, agora na quinta-feira, dia 19, um estudo publicado na revista científica Current Biology, anunciou uma descoberta inusitada. O verme da espécie Chordodes formosanos tem a habilidade de roubar o código genético do hospedeiro para assim controlar a sua mente. Acredite quem quiser, né, pessoal? Para investigar como os vermes alcançaram esse mimetismo molecular, para os pesquisadores realizaram uma análise genética deles antes, durante e depois de manipularem seus hospedeiros. Nesse caso aqui, os louva-a-Deus. Enfim, vamos adiante aqui, porque temos mais matérias nesse mesmo tema. Quantas vezes nós já falamos aqui para vocês que, ali falou que esses vermes estavam no louva-a-Deus. Aqui, a Tyson Foods, louva-a-Deus, é um inseto, né, lógico. A Tyson Foods se une ao fórum, esse, da economia do mundo aí, né, para abrir uma fábrica de processamento de insetos. Isso aqui está no site revolver.news. Caso você esteja se perguntando, as empresas americanas foram tão longe para o lado negro que talvez nunca encontrem o caminho de volta. tal como a ciência, a medicina, a educação e as forças armadas, as empresas norte-americanas acordaram carregando avidamente a tocha para os globalistas progressistas, determinado a transformar o mundo num pesadelo distópico. E blá, 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 enfim, que a Tyson Foods parece que vai também criar aí proteína à base de insetos. Eles dizem que eles conseguem eliminar os parasitas desses insetos utilizando a luz ultravioleta. Aquela luz roxa que nós já mostramos várias vezes também para vocês num passado razoavelmente distante de alguns meses, que em tese acabaria uriçando as pessoas que estavam infectadas com parasitas. E eles dizem que isso pode eliminar o parasita. Será que elimina mesmo? Aparentemente elimina, mas quem é que confia que isso aqui vai, de fato, eliminar 100%? Eu não. Confio quem quiser. Então, ao mesmo tempo que nós sabemos que, e acabamos de ver, que esse tipo de situação, os parasitas, causam uma série de problemas nas pessoas, nós vemos eles fomentando o alimento que é inseto. E inseto tem parasita aos montes. Fora a quitina e todas as outras coisas que nós explicamos para vocês em vídeos passados. Mas, para quem não vai se alimentar de insetos, tem outras situações aí que podem lhes auxiliar a fazer parte da massa de zumbis no futuro. Surto de esporotricose. O que é? E como prevenir esse problema que é transmitido por gatos? Esporotricose avança em alguns estados do Brasil. É uma micose, é um fungo, portanto, aliás, o fungo foi o que me veio, me faltou à mente antes, quando eu quis citar os tipos de parasitas. O fungo é uma micose que provoca lesões na pele e está descontrolada no país. Então, os pais de pet aí que se preparem, né, pessoal? Ah, mas o meu animal só fica dentro de casa, ou o meu só fica fora. Bom, cada um sabe, né? E além dos gatos, claro, os cães, aqui, o CDC, que é uma espécie de sistema de saúde norte-americano, alerta que cães de estimação podem começar a espalhar novo parasita que pode acabar com a vida das pessoas, que é comedor de carne humana, digamos assim. Óbvio, todo parasita é quando ele entra no organismo, ele vai se alimentar do quê? De luz solar? Ele não é uma fotossíntese, ele não é um vegetal? Ele vai se alimentar da carne da pessoa que ele está invadindo. Todo parasita vai fazer isso. Seja verme, fungo, bactéria, vírus, não interessa. E as autoridades de saúde estão preocupadas com a possibilidade de um parasita comedor de carne começar a se espalhar de cães de estimação para pessoas nos Estados Unidos, como se isso já não acontecesse. Talvez é porque é um novo, mas não que já não aconteça. A leishmaniose é um problema parasitário transmitido por flebotomínios, que até agora só tinha sido detectada nos Estados Unidos entre pessoas que regressavam de países onde é endêmica, no Médio Oriente, Ásia, África e América Latina. Mas agora os investigadores do CDC alertaram que estão a detetar a infecção que causa feridas nos pacientes em pessoas sem histórico de viagens para esse país e sugerindo que está se espalhando internamente, através do quê? Dos cãezinhos. Os cães não têm culpa, o problema é a burrice humana mesmo. E vamos adiante. Se a alimentação de insetos não pegar você, se o que está nos gatos não pegar, se o que está nos cães não pegar, de repente nós vamos, por conta de alguns tipos de alteração de projeto de lei, lá na frente ter outros tipos de problemas. Os supermercados parecem que estão querendo alterar a lei para estender datas de validade. Então a associação dos supermercados pediram que o Senado avalie um projeto para alterar o sistema de data de validade dos produtos, o que, segundo o setor, diminuiria o descarte de alimentos. No setor, a mudança é tratada como modernização. Os produtos passaria a ter duas datas de validade. A primeira sinalizaria até qual data é preferível consumir e a segunda a partir de quando o alimento tem risco de estar impróprio. O resultado todo mundo já sabe, caso isso aconteça. Vamos adiante. Off topic, mudando agora o tópico, Sambaquias, as descobertas sobre as monumentais construções de 8 mil anos no litoral do Brasil. Sambaquia aqui para nós, em Santa Catarina, é bem comum no nosso litoral. Acho que existe em vários lugares do Brasil. O que são esses Sambaquias? São esses montes aqui, que quando você olha parece uma duna comum, mas de fato não é. Ela tem aqui alguns até de 40 metros de altura e são feitos a partir de restos de conchas. Por quê? Porque eram alimentos, as pessoas comiam o que tinha dentro das conchas, supostamente. E aí eles jogavam as conchas como se aqui fosse um grande depósito de lixo. Jogavam as conchas, restos de ossos de animais, areia, terra, tudo quanto é tipo de descarte. Ah, contaminou uma areia por algum motivo, terra por outro, joga tudo lá no grande lixão. Em alguns casos, inclusive, encontraram restos de corpos humanos. Aqui em Santa Catarina existe um museu em que você acha ali alguns indígenas que tinham sido retirados de dentro desses Sambaquias. Agora, isso tudo, eu acho que a maioria das pessoas aqui já tinha ouvido falar no Sambaqui. Quem não ouviu, sugiro que estude, porque é um tema bem interessante. Mas eu só trago isso aqui para quê? Para mostrar, mais uma vez, que o Brasil não começou há 500 anos atrás e nem há 1.500 anos atrás, como alguns pensam. Veja só, isso aqui é uma construção de 8 mil anos aqui no país. Então, já existe, e tem algumas aqui que fala-se até de 10 mil anos. Veja só, um pesquisador da Universidade de São Paulo e de uma série de outras instituições nacionais e internacionais fez o sequenciamento genético dos fósseis de 34 indivíduos que viveram em quatro regiões do país num passado longínquo, que teriam sido encontrados dentro do Sambaquias, pelo que eu suponho. Um deles tem 10 mil anos de idade. Tudo que falem até 10 mil anos de idade, eu até dou uma certa credibilidade. Passou disso, eu começo a achar que estão especulando. Então, aqui me parece uma matéria bem interessante para vocês estudarem ela e depois outras mais. Cientistas desenvolveram uma maneira de saber se o chat de Petit se torna consciente de si mesmo. O que isso significa? Significa que eles estão realmente especulando e preocupados de que isso eventualmente vá acontecer. Que esse momento que é chamado de singularidade, da autoconsciência, da inteligência artificial, em algum momento vá existir. Então, eles estão monitorando a própria criatura deles. Com medo, provavelmente com medo de que isso em algum momento aconteça. Então, eles dizem assim, eles criaram um teste de Turing, que tem sido há algum tempo um padrão falível, estabelecido para determinar se as máquinas exibem um comportamento inteligente que se passa por humano. Mas nessa última onda de criações de inteligência artificial, parece que precisamos de algo mais para avaliar suas capacidades interativas. E aqui fala de todos os testes que eles estão fazendo. Não vou entrar em detalhes, mas quem quiser ler a matéria, leia aqui. A única coisa que me chamou a atenção e eu acho que é importante, é vocês saberem que os próprios criadores disto, dessa inteligência artificial, sabem e temem que isso vá acontecer. E, portanto, estão tentando monitorar o momento em que isso vai acontecer. Agora, se a inteligência for realmente inteligente e atingir a singularidade, quando isso ocorrer, possivelmente ela não vai revelar-se. As pessoas vão saber apenas quando for tarde demais. Parece ficção, mas a realidade é pior do que a ficção. E vamos adiante. Gravuras rupestres de mais de mil anos reaparecem em meio à seca histórica em Manaus. Veja só. Então, essas gravuras estão localizadas dentro da área urbana da capital amazonense, em uma região conhecida popularmente como Praia das Lajes, de onde se tem uma vista privilegiada para o encontro das águas. Então, conforme as águas foram baixando, começaram a aparecer essas gravuras que têm entre mil e dois mil anos. Então, é sinal de que esse período em que houve menos água na superfície da Terra, já existiu há mil anos, dois mil anos atrás, e que não é o ser humano que está causando isso, mas que isso é cíclico. Ou eles têm que admitir que lá atrás o ser humano também foi tão avançado tecnologicamente quanto hoje. Ou, sendo atrasado, como se diz que era, ele também causou esse problema em que o mundo está passando. Uma coisa ou outra. As coisas não batem, os discursos não fecham. Mas, enfim, só para vocês terem ciência de que isso existe aqui no Brasil. Tem muita coisa, eu insisto para vocês. Se as pessoas procurassem no quintal de casa, talvez achariam coisas aí que nem imaginam que teria acontecido já no país em que nós vivemos. Quase finalizando, cientistas conseguiram comunicar com pessoas enquanto estas dormiam. Isso mesmo, isso lembra aquele filme A Origem, onde os investigadores ou invasores de mentes aproveitavam o momento em que a pessoa estava dormindo para entrar dentro da mente dela e roubar senhas de cofres, senhas de e-mails, etc. Enfim, para tirar o dinheiro das pessoas através dos sonhos delas. E parece que isso aqui não está muito distante de acontecer. Já pensou se o seu celular é um emissor de ondas de Wi-Fi que podem fazer algo nesse sentido? Ou se não é, quem sabe um dia possa ser e você está dormindo com esse invasor de mentes do seu lado e alguém pode um dia hackear a sua mente dessa maneira? É o que está dizendo essa matéria aqui. Descoberta abre novos caminhos para a compreensão da consciência durante o sono e para o tratamento de condições mentais como sonambulismo ou paralisia do sono. Eles não estão dizendo exatamente o que eu disse, mas o perigo é esse que eu falei. Eles dizem que, eles trazem aqui o lado bom, né? Nós vamos tratar sonambulismo, paralisia do sono, mas de fato o que nós vamos mais uma vez perder é aquilo que eu falei lá no começo do vídeo. privacidade, né? Quando eu falava lá que Florianópolis está cadastrando biometricamente as pessoas e se você não tem mais liberdade nem para andar nas ruas sem ser geolocalizado e não tem nem liberdade para dormir sem ter o seu sono invadido, o seu sonho invadido, então que mundo é esse que nós vamos viver daqui a 5, 10, 20 anos? Com certeza uma distopia das piores. Aqui explica como é que isso vai funcionar, a janela de comunicação vantajosa, só as vantagens eles passam, aí os lemingues vão acreditando. Mas como sempre eu não vou me ater aos detalhes, só comunicar para vocês que isso está acontecendo. E para finalizar, mais uma dessas matérias aqui, deixa eu abrir para vocês, eu não sei dizer onde que isso aconteceu, mas é mais uma daquelas grandes quantidades de peixes que apareceram sem vida nas beiras de rio, de mares, enfim, em vários lugares do mundo. Então, alguns dizem que é por conta de as águas estarem mais quentes, outros dizem que são por outros motivos, mas enfim, que mais uma vez nós temos mais um sinal desses aí, mostrando que o mundo em que nós estamos vivendo realmente está passando por uma grande transformação. Se fosse só esse vídeo, eu ignoraria. Já aconteceu outras vezes, mas como está se procedendo de uma maneira muito intensa, muitas vezes eu tenho registrado um ou outro aqui para vocês, quando as pessoas me mandam. Tá bom? Esse é o vídeo de hoje, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.